Música 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 Olá, estou começando mais uma discussão do pão. Contra a denda e volta a mim. O próprio caracterizado é o mesmo outro. Tem alguma coisa a ver com o prático. Bom, para o paradoxo, eu recebo também o método. Os dois, no trabalho da jornada da primeira região, são os diretor mais carregos. O diretor escreve no diretor de detalhes da profissão nacional. Então, eu sou uma que a entrega do sábado é a presença. O primeiro jeito, eu quero fazer... FAN Americano, que eu gostaria de saber que teens tem muito tempo a gravar na educação do Brasil. Tão muito signals com minha conta do Brasil aí, porque a mensagem está aumentando aqui também, é um o dente para artistas acúbe da capital. Então, eu vou amar mais 12 anos. Olho! Tém a gente rasa sobre a idade. Decreve comigo essa mesma parouagena... Verdade de processo, como não temos de geto a esperança... A CIDADE NO BRASIL O longo do dia, o que é a Câmara da Terra do Pobreira, o que é perto de altura do Pobreira, são os pontos das senhoras. Então, lembro-lhes, os anos do Pobreira, as 4 ajudas, são o meu dia de nove horas. O próximo ator está, já quando fez o Pobreira, o Pobreira, os lugares dos horários dos horários do Pobreira. Agora, o Pobreira, o Pobreira, o que é o Pobreira, o que é o Pobreira, o Pobreira, o Pobreira, o Pobreira, o Pobreira, o Pobreira. E os outros modos, em que agora, o Céu Brasileiro, são o Pobreira, o Pobreira, o Pobreira, o Pobreira. O Pobreira, o Pobreira, o Pobreira, o Pobreira, o Pobreira, o Pobreira. Então, vamos ver que essa é uma conexão de uma conexão de uma conexão de empreendedor, que é uma conexão tão única que eles entram, mas também tem um problema. Se não é uma conexão tão grande, nós vamos ver uma conexão de uma conexão, porque a conexão é adota a uma conexão de um instaminho. é cada uma conexão de um instaminho, e cada uma conexão de um instaminho. Mas a conexão de uma conexão de um instaminho no Brasil tem que ser uma 가능idade e não vai ter uma conexão de uma conexão. Então é o intervalo, é que é uma conexão de uma conexão, que é uma conexão de um instaminho. Talvez, para verificar essa diferença, com uma estrutura de idade. Agora, você pode ouvir já com o que eu estou com o talento. Eu estou com o talento de estar na sua, assim que eu já estou com o talento, mas eu sou que estou com a nossa prática para perceber o seu entendimento, porque você está contando a grande cor da camisa. Eu estou com o talento de todos os trabalhos. Eu estou com a grandeza, a grandeza, a grandeza, a grandeza e a grandeza. Eu estou com o talento de todos os trabalhos. Senhor, mas não é muita coisa. Foi assim que eu estou com a link das camisa de tecnologia. Então eu estou com a grandeza. Eu estou com a grandeza, a grandeza, a grandeza, a grandeza. A grandeza e não está na43, eu estou com o talento. Eu sei que eu faço aqui. Eu estou com a grandeza, assim, que eu não gosto de comprar Quando Você Comece dos atos. Depois da minha voz, a gente está me tra com odenco, aqui eu estou com o talento em dia de Minaslauf. Eu tenho uma grandeza e이라는 de minas, E eu estou entendendo, porque os medicamentos, eles precisam, como foi dito na reportagem, e não são de remunerações para que eles fossem circulares em conexão exágeno internacional. Então, a implantação de medicamentos é proibida, a menos que se encontre toda essa estrada de remunerações. O mais distante, por exemplo, é os lacóricos. O láspico do país do Borgas, o Pórtico, é um problema. É um problema do Borgas. Ainda são, por exemplo, os lacóricos são produtos que começam a ser com o universo do Câmara Nacional, e as minhas amostras, e elas não existem os livros dos órgãos celulares, e que estão acontecendo com as minhas amostras, de uma seleção, com essa amostra, quando te viram no canal do Câmara Nacional do Câmara Nacional. Eu não tenho a professora da Contrícia do Câmara Nacional, mas o Câmara Nacional é uma impressão muito atonal, que você não quer dizer que nós não temos o controle do Câmara Nacional 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 do Câmara Nacional. Mas 소os, não existe tudo de um acordo de uma universidade? O Câmara Nacional do Câmara Nacional é uma figura muito importante como fyteu cart classificado pronouncedir do Câmara Nacional 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 do Câmara, e quando essa guerra é a��a de vagas, estão jogando a calaça e pelo jeito que não é em torno. Quando a gente fala com a calaça, uma calaça, uma calaça e uma calaça, uma calaça e uma calaça. Quando a gente fica voltando a uma calaça. Quando a calaça, a calaça tem o tempo, sempre o nosso, o senhor não consegue. Amém. E na verdade, ela é muito boa. Mas, eu acho que é uma coisa que tem que estar contando. Mas, não, tem que estar contando, mas, de fato, a gente vai ver com o fato. Ela é uma competência da justa dela. Ela não é competência do mundo, isso pode dar justa dela. Não tem que ter que ter, como o país, que é uma competência nacional, tão internacional. Ela dá competência da justa dela. nós temos que nos corte o tempo de processo, que devem fazer para os funcionários, sim? Eu acho que nós mudamos em塊, e eu acho que você vai fazer uma coisa em casa. É só isso, é só isso, nós temos que fazer uma coisa. Amém. É, eu também tenho que falar com a gente que, em casa, é um assunto que tem que falar mais sobre nós, mais sobre nós, nós estamos nos indicando desse assunto. Tá, então eu acho que, por exemplo, é uma outra situação, eu digo, mas tem uma placa, por exemplo, a gente está na bolsa, na bolsa pode entrar no parou, porque é que não tem problema, é que não tem problema, então tem problema, a gente vai passar por uma grande detalhe. Mas o que eu acho que é essa nossa parte é a nossa clave. Como uma da minha forma, não é nada. E é o que tem outro, né? Porque o que nós estamos verificando é entre os meninos da própria comunidade nacional. A indústria nacional, ela está sendo transbicada quando é uma da minha forma, é transbicada no país. E nós temos o trabalho, por exemplo, no corpo de Pagamex, da Pagamex. Nós temos uma grande compreensão de campeonato da população. O mercado, é essa que eu comentava, né? O campo da calada, né? O campo da calada, né, é um campo da grande do corpo de uma realidade, né? O campo da população da população de a calada, né? Que eu estou dizendo, né? Tem um muito que a loja, as coordenadas, as situações lábidas, tanto na terra, quanto no campo da grande, quanto na classificação de produtos, é o campo da grande, o campo da terra. Eu tenho que matar as lembranças das empresas, do técnico público, de mercadorias em um internacional, que elas vão ter as condensas, né, e eu vou acabar com a ideia de que tem novos contatos, né. Agora, a ideia que nós temos hoje é que a parte da prática, o resto da questão do comércio internacional, tem a ideia de que acontece, né, e eu vou acabar com a ideia de que essa ideia vai me reconhecer com a maneira que eu estou, que eu já estou, que eu troco aqui, que eu tenho que ter cuidado com adevenda em Reagan, Tsabékos! Eu tenho que fazer uma ideia de que eu também o co35 está na internet, eu tenho que estar escortal naouverana emاخática do mercado, mas a ideia de que a disponibilidade no Brasil não há massive E a pressão é só negar, mas que dá naquela época, tanto para a época, quanto para os Estados Unidos. E uma coisa, né, que das cidadãos, ali, não contam muito mais favorosas as escrituras, né. Quando elas faziam o acabamento de ficar, assim, do que foi o que você comentou, né, é bruxas, orcos, relânguas, fãs, matéria, como é que o Bacolano, né, como é que o Bacolano, né, que é o Bacolano, que é um grande grande conhecimento. São criados, é o ponto que depois conhecemos, né. Porque nós, assim, já sabíamos, né, pelo que é o Bacolano, não sei, né. E eu vou pensar isso, né, porque é muito bom. Eu não vou pensar, né, porque é muito bom para a gente ser mais preparado. Quando eu falhor a gente, talvez, mesmo que a gente tenha que ficar, você nem voltando para mim, eu não vou pensar, né. Mas que é muito bom para a gente ter o seu trabalho que não tem by-am e microbre, Sim, da minha verdade, o que eu disse é que, temos que saber o que está acontecendo, e a nossa capacidade de jovens com o tempo que tem um período de treinamento para o local de São Paulo. Raimundo, e a sua pele, eu tenho um pouco de risco de loja. Para o momento é, quando você não se envolve mais, não tem vitaminas, mas tem que ver mais o que é com o granulogramo com o principal e gerissão. é algo claro. Então, os problemas que estão criando um prêmio, que estão acabando com as pessoas mercadorias, vão lançar o mercado de um mundo. No meio, o que é o plano de um mundo, não depende da conta de uma história. Só uma coisa que eu sinto a ser a grande coisa, que eu estou com a carreira, nem para ganhar o lugar, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro. Mas, o que vai ficar com a carreira? Porque são no garagem, sim. E, só que eu tenho que acabei de dar o dinheiro, Nascimento, o meu verdadeiro mundo, porque aqui em cared de ser verdadeiro, é aquilo que você não может ter praticado, é o meu nome. O que tem-se que você deixaus no puente de ser muito feliz do cantor do Brasil? É, eu não sei se é, mas enquanto é comentada, das, porque é épico. Então, eu vou falar, é que eu lembro de ser o que eu estou fazendo, eu estou fazendo o que eu estou fazendo, Eu lembro de Nayron, que eu nos quero dizer aqui, eu quero dizer que eu vou dizer aqui. Eu quero dizer,кеi, que eu vou dizer aqui está aqui. Eu quero dizer aqui que você é você. Eu quero dizer aqui, tudo e todo é todo. Eu quero dizer aqui, tudo e todo. Eu quero dizer aqui o que eu quero dizer aqui. Olha aí o que faço agora foi que faça. E eu não vou sim pegar o câmera do território. Teve. Muito. O que faz? O que faz? Eu sou que tu não tem de ser um subjetivo de comprimento. E eu não quero que tu não tenha tempo. Eu não quero que tu não tenha tempo, eu quero que tu não tenha tempo. Eu não tenho tempo por isso. Eu não tenho a TV que tu não quiser que eu não tenha tempo o nosso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Deus do mundo. Isto não. De novo tipo, de novo, Vou fazer uma coisa que eu vou ficar de uma outra coisa. Isso não é muito bom. Então, eu vou ficar com ela hoje. Estar aqui um aqui. Não, não é? E aí, como eu sou de acordo? Eu digo que ela é um cara que não contava com a gente que não pode ter que acessar de você. Eu vou ficar com ela, não é? Eu vou ficar com ela, não sou eu. Eu vou ficar com a gente, mas eu vou ficar com a gente, eu vou ficar com a gente, Eu entendi de um fairly acima ou... O que eu queria ter feito o técnico... Porque isso está no компании doistol. Eu tenho que ter várias. Eu não quero ter mais de mais. Eu quero ter. Mas eu tenho que ter muito mais de mais. Eu não sei para quem está na sua frente. Eu sei para mim. Quando ele está na minha frente, Ele está na minha frente. Eu não estou na minha frente. Mas eu estou na minha frente. Eu não estou na frente. Então, vamos lá, vamos lá. A verdade, o que acontece nas últimas vezes, a congruência dos celulares dos estados, ela conta pela propriedade da classe da União Espírita, ela não conta hoje. Ela sempre quer, ela sempre quer, ela sempre quer, ela sempre quer, ela pode usar as circunstâncias até a verdade isso, ela quer a minha orelha de vontade, c stre Esplasia e ir de qualquer culante, então eu gosto da sua materials industrialização, eu não consigo falar sobre como o Orelha, éạtar chamar as circunstâncias, eu também quero mostrar que as pessoas o interassem mas normalmente são barreiras do tratamento da classe 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 dos Então, nós vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 o mais grandes, com certeza que você tem que ter mais um ato, e você tem que lembrar o que tem que fazer. Você pode ter mais, ou não, pensar que você tem que ter mais. Entre as pessoas, você pode ter que ver com um ato, não, não. Não! Mas o que tem que ser? Não, não! Se for para encontrar um ato, não tem que aprender com isso, mas não. Não. Olha, não. eu vou ter mais vocês, Mas depois das pessoas que não foram fazer isso e nós nos tentamos fazer isso mas não nos rádio será que um braço de um tremendo o que eu não mencionei com a maior luz que nos não tem mais já é tão que aographe está com a maioridade da cidadeimetria e que nós nos passamos porque você não sabe que o direito é que a gente não quer você não quer para que a gente não quer dizer já ergomente mas você não quer dizer porque o direito é feito isso 0. 3. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7. 8. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 11. 13. 12. 13. 12. 13. 13. 14. 13. 14. 14. 14. 15. 16. 15. 16. 16. 16. 16. 16. 17. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 18. 20. 22. 22. 20.inho. ... ... Então, eu quero tentar padrissar o mercado de casa, quem? Eu posso lembrar que em qualquer situação teve seguro o Playa ou o Cl é que ainda não pudesse underground. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Na parte do podcast se pode combinar ali para qualquer um efeito de pessoas que se torquem para a classe de trabalho, ou para a classe de trabalho. O que é 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 o podcast que trafo que voa é que é muito importante em uma classe. É um pouco mais estamos vivendo aqui. Então, é um fome que a gente quer que a gente tenha que ver sejam bem. Então, a gente quer ver, não estava que nem esse. Bem, é um pouco até mesmo que a gente tenha que ver se qualificasse. Um pouco de um pouco mais que vem hoje. Mas. A gente quer ver, a gente quer ver hoje. Então, concluir o jornal da língua esteril. assim, acリduz-te butYUAR. Tipo mesmo o T back investigative-so isso é muito interessante, só o Their E. A bigelhaилиia foi precar que quem היה来了 mas Jordan do swoim começaron acreditando porque eles eram estavam brasco assem, não. O autormenteixo acreditou nesses da lady. Sempre me disse que souberá justa oq комментарão a cara da. E por isso? Então, vamos lá, vamos lá. Você não precisa de um nome como eu já comiartei aqui na área de uma área. E aí, aí? A questão é que a todos os sectores que a gente sabe que a gente sabe que a gente sabe como uma terra casa em uma terraçada, uma terra que a gente sabe como ela está no meio geral. É um ponto de ser grande. E aí? É isso aí. É isso aí que não é? É essa coisa que o público não gosta de mostrar que a gente sabe que é uma gravidade mesmo. pelo qual é o resultado tem sido produtiva Como eu vou pedir uma ter uma chance direita aqui na cobra que não é bota aqui na cobra, quem é a mão que eu o que eu vou pedir? Não é importante que eu vou pedir, porque eu vou pedir uma garota aqui. O que eu vou pedir? É claro que o caminho chefe de coragem não tem mais após o prazo. É claro que o choque é minha avó, É uma pessoa que vive com vários amigos. Meu pai, meu pai, meu pai, seu pai, vai ver como ele. Não posso fazer com ele que eu já li e com ele. Mas eu acho que não tenho ninguém a mim, mas eu posso fazer o e-pente com o que eu quero fazer. Eu tenho que passar a boca, sabia? Vai, vai, vai. Vai, vai. Você tem que ter um tomado eminum de estado, tem que ter um tomado, mas eu tenho que ter um tomado. Eu não posso ter um tomado. Será que o problema é o problema, um problema, um problema. De um problema de terça, ele não vai dar a qualquer momento, mas o problema é uma sensação de boa e mais, porque isso vai ser ponto de anteclar. Isso é um problema de dever. Isso vai ser bom. Hoje em dia, o problema é a sensação de boa e mais. ... É o mesmo da gravidade, a gravidade, a gravidade, a gravidade. Só a questão de ser a questão da construção, que é o mesmo com o livro, a questão da sensação da gravidade, a sensação da gravidade acessação, e é a questão da função da questão da manhã geral, mas também tem que ser a questão daquilo. É um problema, é um problema de verdade. É um problema, é um problema. Mas é um problema, sabe? Até que os anos a ficar, que eu vou descendo meu Deus, até que eu tenha um xis, até que eu vou fazer, até que eu vou fazer a perfeição da árvore. Tem as levas, até que as levas, até que eu vou fazer, não é? Só eu vou fazer a boca, mas eu vou fazer tudo, porque é muito fácil de ficar com isso. Muitas vezes. Para melhorar, como é que você diz? Olha, essas operações realizadas para crescer no início, de caberar o erro do campo, para poder, o conteúdo que não é o campo, apenas. Muitas vezes não tem muita certeza, nem outras vezes. E essa é um dos pontos que nós poderíamos melhorar na estrutura do combate desses comuns. Claro, é uma integração maior entre os diversos órgãos. O Zé do Público, a Receita Federal, o Pernambuco Federal e o Norte do Judiciário. A questão é um jogo dessa integração maior. Porque nós temos que ter uma coisa que tem que estar se torcendo no Pernambuco, no Pernambuco, no Pernambuco, no Pernambuco. E nós também temos que ter uma questão que não é realmente a minha área. O nosso território de a construção da maior parte dos produtos. Também, com os integrários, com os produtos do Pernambuco, como os produtos do Pernambuco, como o Pernambuco, da possibilidade do Pernambuco, que também engreça o curso de armamento através do Pernambuco. Então, lidando com uma adaptação melhorada de produtos. Nós temos que ter uma questão de atenção, por exemplo, é que no toque entre as armas. No programa de ano, só que ainda você foi com as armas. Mas a gente tem que ter muito mais que merece através das assuntas. Então, a gente tem que ter muito mais que alguns serviços, a gente tem que ter muito mais que elas recebem uma questão maior. Então, a gente tem que ter muito tempo de operações que a gente tem que ter um meio de operações, que são primeiros e uma operações até o mês de outubro, né, a gente tá vendo, eu tô pensando em outras, né, são mil 4, eles são lanchas, né, pra gente tá batendo, né, pra gente tá fazendo essa aqui a lãbada, da receita, né, não dá, né, tá fazendo isso, que eu tô fazendo isso, né, na luta que eu tô mais, né, é grande ideia, né, tá comendo o gancho da água, tá comendo o gancho da água, tá comendo, tá comendo, tá comendo, né, uma das operações de que receita nem os baixosinhos, né, sei que eu tô comendo, né, que eu tô fazendo, né, porque eu tô fazendo a uma desação curando nela igual estabilizada, né. Criticando ali. Foi. Por essa questão social, de repente, nas quais eram as dões e da faculdade no tio Agune, né, no plano, em uma tentativa, já, já foi para a sala corporal. 에 Igreja que wellbeing é essa parte pessoal, né, é um, a miência vai fazer a responsabilização, né, tanto de todos, né, que custaram o objetivo, né, resemble, né, tem uma calença muito grande, o pessoal já foi, eu vi um jogo divertido. Vamos lá. Como tem, igual que mais dois, não é muito agrado. Por que é o social? Então, se eu gostar de eu dar um pouquinho, eu quero que eu comecei a fazer isso. Quando eu faço isso, eu vou me dar uma maqulinha pra você ter ok, eu vou te dar um bocado, eu vou te dar um bocado, eu vou te dar um bocado, e eu vou te dar um bocado, mas aí eu vou te dar um bocado, eu vou te dar um bocado, porque eu quero que eu não de atração de mercadorias, onde é aproximadamente R$ 600,00 de reais, né? No outro, nós tivemos R$ 1,1 bilhão de R$ 400,00 aprendidos, mercadorias aprendidos. Na história, pelo todo, tivemos R$ 2,1 bilhão de R$ 100,00 em mercadorias aprendidos. Quer dizer, cada vez no passo, nós vamos aprender o novo mercadorias, porque nós vamos aprender o novo mercadorias, né? O que acontece, essa percepção da intimidade que o Voutor Fernando colocou aqui, é muito grande, né? Ela está com uma história de muita gente, pessoas que têm os seus negócios aprendidos, e essa é uma profissão, uma profissão da propriedade, por exemplo, os órgãos que trazem mercadorias no Paraguai. Essa é uma profissão, que 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 é uma profissão, UE-R$ 500,00, a sua prioridade, a sua profissão, certeza da minha Sit democracia. Ao meio deles, é uma profissão fundamental da minha qualccaなら, e isso nunca, porque tem gente Obrigado. que, como que é um emprego com o Nürn daar, se não é informação, ou é a comunidade, sobre a mudagem. Porque esses versos do mercado, eles não vão pensar, não começam com a unha родita, não começam com a unha com de mudanças. Então, o seguinte, nós estamos fazendo essa confiança entre a sua tecnologia, programada para chameleza, para chameleza, para chameleza, para chameleza, para chameleza os mercaderes, e isso é um problema de análise. Nós entendemos também os comentários estão melhores. O canal, o canal, o canal, o canal, o canal. O que é o negócio que manda a minha cabeça no pé, pois é a questão que tem que pegaria. E a minha mãe, não me sei... mas com a mulher que eu vou dar uma conversão no homem, não me escutei de uma pessoa que eu não sei. Só que a gente vai ser um meio normal, que eu vou dar um negócio, mas com a gente não me ima, porque sei que eu não consigo. Então, a minha mãe é que eu estou com a uma mulher, mas me assiste a uma mulher que eu não sei, mas eu não sei. Pela primeira hora é, por exemplo, uma das minhas regras, quando nós chegamos da reação, por exemplo, até nós não pelo menos nos três elementos, mas não tem um intermédio. Muitas as notícias dentro, como a polícia federal, tem muitos lugares do país. Então, nós estamos fazendo um desplicamento, um intercâmbio internacional. Nós precisamos encontrar sempre um intermédio. Nós precisamos ficar tão altos. Não tem uma economia, tem um cara contra a porta, ou o que vai entrar com um caderno de água no Brasil, mas não há um ministério no Brasil e cocaína dentro de um macabonato que tem um mundo de outros países. Nós precisamos ficar bem e sujeitando. Mas, naquela época, nunca aumenta o que se tem que dispensar. Só que não existe. Mas, na minha macabonata do Brasil, não adaptamos ao mundo ou ao mundo. Mas, nós não temos um negócio que a gente deve estar bem. Porque nós não podemos ver que a pessoa não caminhou. Mas, nós temos que gravar o canal de abril, que é uma empresa física, porque a sua empresa que a gente recebe. A gente, eu sei que a gente quer ter um tempo que, no, com a uma das passas que eu te desviar, e, no, com a uma das possibilidades de 5%, ou apenas com 7%, da praia, se uma companhia é desgumente. Mas, não com 7%, da praia, da praia, da praia, da praia, da praia, da praia. E, a praia, a praia, a praia. Então, é sempre que a gente vai pensar que a câncer é a primeira, que se vamos a trabalhar com o governo da primeira, que se vamos até melhorar, porque a gente não ama disso. E a gente vai saber que o público, o maior, que se vamos a trabalhar com a gente, não é verdade, uma coisa que já tá assim, tá como escravos, esforços, erotéticos, né? Então, nós estamos fazendo uma das nossas normas no nosso sistema, que é a para nunca, né? Porque esses mercados continuam muito mais. que nós estamos por parte do contrabando e por parte do Bocamino. Mas tem um problema, né? O Bocamino traz aqui, nos primeiros anos, na década passada, lá em 2002, a implantação da nossa implantação da figura de um contrabando e contrabando as implantações. Por que não pode haver um contrabando? Com azembro na roda e com a primeira loja. Veja o crente da sombra caminhada, da atenção que passou. Não com a transição dessa figura, mas ela senta muito mais um problema do contrário, porque o que tem aqui é que ela seja jovem e você, porque tem tanto o problema do governador aqui, que são a casinha da caminhada do sereão, mas ainda com a nossa possibilidade de crescer a coordenar as pessoas, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.